Bom pessoal, esse vídeo para quem está procurando o empréstimo consignado Itaú INSS, então se você recebe benefício, aposentadoria do INSS, está pensando em tomar o consignado, esse vídeo é para você. Lembrando que o consignado, pessoal, não importa se seu nome está sujo, se você está negativado, nada disso. Por quê? Porque o consignado é uma parceria entre o INSS e o banco, na verdade. Então você não vai ter um boleto para você pagar mensalmente a sua prestação, muito pelo contrário, o seu benefício ou sua aposentadoria vai vir descontada mensalmente. O melhor do crédito consignado é que se você for comparar esse crédito consignado com a maioria dos modelos de empréstimos que nós temos atualmente, como o pessoal, dentre outros, ele oferece a menor taxa de juros do mercado. Então não é só Itaú, então você também não precisa ser cliente do Itaú, já vou logo antecipando, você pode tomar o consignado mesmo sem ser cliente. A diferença é que se você for cliente, você consegue simular e fazer a contratação sem precisar ir até a agência. Então você vai poder fazer pelo site, pelo aplicativo, já se você não é cliente, você vai ter sim que se dirigir até uma agência do Itaú, tá? Para poder fazer a contratação. Então como eu falei, as parcelas são descontadas diretamente do seu benefício, as taxas são menores. E quais são os benefícios do empréstimo consignado INSS? Primeiro você vai poder quitar quando você quiser. Então se você ficar folgado, quiser antecipar as parcelas, você tem essa possibilidade. Os juros são menores, como eu já falei, se você for optar por outro tipo de empréstimo, você com certeza vai pagar mais. Até mesmo o crédito pessoal no Itaú chega em torno de 5%, 4,70 e pouco por cento ao mês. Já o consignado fica em torno de 2, pouco, então é bem menor. Comodidade para pagar, porque vai ser descontado seu benefício, então não tem como você atrasar. Seu benefício vai vir já sem esse valor, então você já vai saber quanto é, porque as parcelas são fixas, então não vai sofrer variação. Você tem até 84 meses para pagar, é muito tempo. Lembrando que quanto maior a quantidade de meses, maior será os juros que você vai pagar. Eles não precisam saber no que que você vai utilizar seu dinheiro, não. Você quer tomar o consignado, é só chegar na agência ou simular e fazer através do aplicativo, tomar, não precisa justificar. E para começar a pagar, você tem até 60 dias, então dá para dar aquele fôlego, ter dois meses para poder pagar a primeira prestação, tá? Então aqui tem um passo a passo de como você contratar o consignado através do aplicativo, se você for cliente Itaú, eu vou deixar esse link na descrição, é só você acessar o aplicativo, clica lá em serviços, depois crédito consignado, depois você clica em simular, e aí você vai preencher as condições que você gostaria de contratar e formalizar a operação com sua senha e com seu token, tá? Então se você é cliente, você pode acessar sua conta e fazer a simulação. Se você não é cliente, você vai levar seus documentos, também o comprovante de que você recebe benefício do INSS e você vai até a agência mais próxima, vai falar com o atendente e falar que você quer o empréstimo consignado. Não demora a aprovação, pessoal, é muito rápido, porque como é uma parceria do INSS com o banco, ele já sabe que é um dinheiro garantido, eles vão receber esse dinheiro sem atraso, sem nada, então para eles é muito vantajoso. Então se você não é cliente, vai até a agência, se você é cliente, entra no aplicativo ou através do Internet Banking, você também consegue tomar o empréstimo consignado Itaú INSS. Tem também a opção de fazer no correspondente, aí tem vários espalhados pelo Brasil inteiro. E é isso aí, se você queria saber como é que funciona o empréstimo consignado Itaú INSS, espero ter lhe ajudado, se lhe ajudei, não se esquece, me ajuda também, se inscreve no canal.